Eu queria entender também a questão de como que você analisa a questão da divisão, né? Você até chegou a falar agora há pouco do país que está sendo atacado, ele realmente acaba, o outro que é o atacado, ele acaba muitas vezes sendo visto ali como vítima de uma situação. Existe muito uma divisão, as pessoas elas tendem a buscar, né? O bem e o mal, quem está certo ou quem está errado, se um realmente está sendo atacado, ele realmente é uma vítima e às vezes tem a falta do conhecimento dessas outras questões, por exemplo, grupos nazistas também fazendo parte ali e isso às vezes acaba sempre trazendo, né? Um inocente e um culpado. E o herói no caso, né? O herói é, exato. Como herói, inclusive só para, desculpe de interromper aqui, Paula, a gente recebeu a notícia que o Zelensky vai discursar para o Congresso dos Estados Unidos na quarta-feira, ali, sempre ele recebe aplausos, né? Na última vez que ele discursou lá no Parlamento Europeu, ele foi muito aplaudido, chorou, se emocionou, então ele tem sido aí o, tem sido retratado como uma figura heróica e pode ser perigoso, né? Então é, eu acho que esse é um ponto importante que eu queria também repercutir com o Fabiano e já aproveitar, Fabiano, só para pegar, porque o próprio Putin, ele fala ali, muitas vezes no posicionamento dele, que o Ocidente criou um sentimento de russofobia, que isso também tem, a gente está vendo muito essa questão, um está saindo, né? Às vezes de um herói, o outro tem a questão de todo mundo com uma raiva ali da Rússia em relação a estar atacando, criar esse sentimento de russofobia e até contribuir para criar outras linhas de pensamentos aí, de outros grupos, na verdade, que possam acabar tratando esse assunto, indo além, além desse grupo de nazismo, por exemplo, que eu falei, mas pode existir até outros grupos que trazem muito essas narrativas. Então eu queria entender por que a gente acaba fazendo muito isso, né? O mocinho e o vilão, o bem e o mal, o errado e o certo, eu queria que você contextualizasse e falasse um pouco até dessa imagem que a Isa trouxe agora, falando exatamente do Zelensky como um herói, como um mocinho, e se realmente pode existir uma russofobia ainda maior aí em relação aos russos por conta desses ataques. Perfeito, perfeito. A russofobia, ela acontece porque existia a soviéticofobia, vamos colocar assim. Nós não podemos esquecer dados históricos. Stalin foi um dos maiores assassinos da história da humanidade. Foi um genocida histórico. E não podemos esquecer o próprio histórico da Rússia. Aqui na Europa, por exemplo, você vai falar em tráfico e máfia, você fala em russos. Aqui você vai se meter com os russos e as pessoas têm medo. Eu estava conversando com um empresário que trabalha com diamantes, também essas coisas, aqui em Portugal, e ele falou, nós não nos metemos com russos, eles matam. Então eu acho que essa russofobia está relacionada ao próprio histórico. Então você vai generalizar de alguma maneira. Existem russos maravilhosos, óbvio que existem russos maravilhosos, mas historicamente, a gente lembrar da União Soviética, o que a União Soviética fez, por exemplo, se você analisar que muitos dos alemães hoje não sabem quem são seus pais, porque foram mulheres estupradas na época do pós-nazismo, quando a União Soviética invadiu Berlim e acabou a Segunda Guerra Mundial, porque diferente do que dizem os americanos, quem acabou com a Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética, tanto que foram necessárias a morte de milhares de soviéticos para que isso acontecesse. morreu mais soviético do que qualquer outro soldado, e eles venceram a guerra conquistando Berlim, e eles estupraram as alemães ali, passando por uma... Às vezes, alemães que não tinham nada a ver com o nazismo, ou se ela era adepta ao nazismo, foi uma condição mediante a uma cultura que se formatou, ou mediante uma manipulação, porque as pessoas são manipuláveis, a depender do perfil do indivíduo. Então, foram estupradas, e os soviéticos estupraram muitas pessoas. Então, pegando a era de Stalin, quantidade de assassinatos, pegando o estupro pós-nazismo dos soviéticos, o que eles fizeram em relação a toda a história, mas, hoje em dia, a relação deles com a máfia, com o tráfico, com tudo isso, você acaba criando uma ideia da Rússia. Aí você vai ver a Rússia invadindo a Ucrânia, pronto, você vai configurar essa ideia. Nós não podemos generalizar, não podemos dizer que todos os russos fazem parte disso, mas acaba criando essa ideia. Zelensky se deu muito bem, ele aproveitou, mas, levando em consideração, o governo dele não era dos melhores, eu fiz uma investigação sobre isso, o governo dele não era dos melhores. E o fato da Ucrânia não ter entrado na União Europeia, não ter entrado na OTAN, também tem relação com o próprio governo dele. Por que eles não entraram na OTAN antes? Por que agora que eles pediram para entrar na União Europeia e não entraram antes? E existiu uma insatisfação também de parte da população em relação a ele. Só que não deixa de ser um marketing, colocar ele no altar, para que o mundo se volte contra a Rússia. Aí que está o problema. Ou seja, ele se beneficiou na gíria popular, se deu bem com esse acontecimento em relação ao nome dele, vai deixar o legado dele, ou seja, duas pessoas deixando o legado. Zelensky vai entrar na história da Ucrânia e Vladimir Putin quer entrar na história da Rússia, que é uma estátua como a de Stalin. Stalin é esse que ele seguia. Então, ele vai se beneficiar também do próprio marketing ocidental em relação ao nome dele, para se tornar um marketing e colocar todo o Ocidente contra a Rússia, que isso é uma guerra psicológica também. Ou seja, a guerra psicológica faz parte da própria guerra em si. Então, resumidamente, Zelensky era um ótimo líder? Não creio. Mas vai se beneficiar disso. Mas não podemos esquecer que Vladimir Putin prejudicou o mundo todo.